Pela primeira vez o município de Itatiba apareceu entre as 100 melhores cidades do Brasil para se investir em negócios ficando na 53ª posição do ranking geral, feito anualmente pela consultoria Urban Systems para a revista Exame O estudo analisa o potencial de desenvolvimento econômico das cidades considerando as cidades com as melhores oportunidades para se investir Os indicadores de infraestrutura estão relacionados às facilidades que proporcionam ao desenvolvimento de empresas e negócios nas cidades No caso de Itatiba, grandes empresas se instalam aqui e um dos motivos que influenciam na hora da escolha é a localização Um exemplo é a Vedacite, que está no mercado há oito décadas e desde 2016 está no município A planta da unidade Fabril de Itatiba possui hoje 24 funcionários É a mais moderna no segmento da América Latina Ao todo são 100 diferentes tipos de mantas asfálticas produzidas aqui em um total de 6 milhões de metros quadrados produzidas por ano Se mostrando satisfeito com a escolha, o CEO da empresa, Marcos Bicudo, contou pra gente porque Itatiba foi a escolhida pela empresa para a implantação desta nova unidade Exatamente reforçando essa estatística, obviamente além da localização, que é estratégica, próxima a um grande centro localizado na região sudeste, muito alinhado na distribuição, na demanda dos nossos produtos Então nós escolhemos Itatiba, estabelecemos essa planta que é a mais moderna da América Latina na produção de mantas asfálticas e estamos muito felizes com o resultado Fomos muito bem acolhidos pela cidade, com a disponibilidade de mão de obra, transporte, enfim, estamos bastante satisfeitos E não para por aí, os índices chamam a atenção também para outras áreas importantes Em desenvolvimento social, Itatiba ficou entre as 10 melhores do país, na 9ª colocação Já em infraestrutura, a cidade está entre as 20 melhores, no 11º lugar E em desenvolvimento econômico, está na 32ª colocação No estado de São Paulo, Itatiba saiu na frente de muitos municípios na classificação geral Ficando à frente de Limeira, Valinhos, Franca, Rio Claro e Atibaia Música